Essa transformação que eu falo é uma mudança de mentalidade. Você precisa entender a lógica. Igual tem gente que me pergunta assim, Paula, eu posso congelar arroz torrado? Gente, pode, mas que diferença que vai fazer na sua vida? Você congelar um arroz torrado vai adiantar 5 minutos na sua vida? Pra quê? Não é muito melhor você ter um arroz completamente pronto com a técnica correta. Sabendo que se você descongelar da forma correta, na hora que você aquecer, ele vai estar lá lindo, maravilhoso, é muito melhor, né? Então você só vai ter o trabalho de aquecer, que cá pra nós não é trabalho nenhum, né? Se você usa o microondas como eu, você vai tirar do congelador, vai deixar descongelando ou fora da geladeira, né? Um pouco antes da refeição ou na geladeira e aí na hora que estiver descongelado você vai lá e aquece, maravilhoso, né?